Bom dia, meu filho de Deus. 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 Você chegou E tudo lá Você é onde é Onde eu Eu vou levar a mão Você vai levar a mão Você deve cantar Sim Pó Você vai levar a sua vida Você quer que você seja a vida Chante Você vai levar a sua mão Essa é a sua mão Você vai levar a sua mão Ou sempre aqui Você vai levar a sua mão Fidel É Onde é o Fidel Oh, vai, onde é o nome do alimento e a doação Onde é o É 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 Amém. 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 Amém, amém. 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 グ framework Nobreface 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 Nocape effects. Amém. 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 Aléluia. Ei! Bom dia, Fidel! Bom dia, Fidel! Bom dia, Fidel! Oh, aleluia! O que é meu coração é que este dia, nosso Deus poderá nos visitar de uma toda outra maneira. Ele pode fazer, ele sabe fazer e ele fará. Oh, aleluia! Eu sou uma mãe de pastor que eu posso venha no momento e pedi, bom dia, assista-nos. Ou você pode precisar de assista-nos, bom dia? Ou você pode acessar-nos? Ou você pode acessar-nos? Oh, você pode acessar-nos? Aleluia! Se você não tem que acessar-nos, nós acessar-nos, nosso bem-aimado pastor. Acessar-nos, acessar-nos! Não tem que acessar-nos, não faz a atenção. Aleluia! Quem está? Bom dia, Bênh-nos! May de l'Ordre bless you! Bom dia, Bênh-nos! May de l'Ordre bless you! I want to greet every one of you I am happy the fact that you are together of us it is a privilege that the Lord greet us to gather together in order to support the church of Jesus Christ and I appreciate your sacrifice in order to be part of this program and I hope that the Lord bless you and the food that you are going to have will be help your body the word that you will hear that will help your mind we want to welcome you and welcome to our fundraising banquet I hope that you are not going to lose your money and the Lord has chosen some artists for you they come with all the hearts we have some musicians here they come with all the minds with their souls to put joy in your heart we are going to pray together hopefully so the spirit of the Lord can be part of of this program we cannot forget the princess the prince the prince the prince the prince is also with us brother Emmanuel is with us he has made a great sacrifice to be with us and brother that the Lord allow him to be with us for we know sometimes his help is not that great but I'm happy to have him and everyone who is walking so we have a better evening I hope that the Lord bless you what I want to tell you is a fundraising banquet I will ask you to make a sacrifice so we have the maximum people possible when we say banquet we should be comfortable but the fact that you come here to help out we might have more people than we're supposed to have but suffer with us because it's a privilege because we have so much time together so we can offer you such a banquet we're going to pray the Lord and we thank all the ministers who come from far or from me in order to be part of this program we're going to pray I'm going to ask those ministers those ministers who are with us I want them to come forward so they can pray for the church for the project that we have for this blessed moment can they come forward all the ministers so they are going to pray for us and we hope that the Lord is able to bless to bless this program tonight and bless the project that we have for this fundraising banquet can help the church so as you can see we have a lot of ministers let's applaud them let's applaud them for the fact they are with us I will ask you to stand up for a little bit everybody please let's stand up if you feel like praying also feel free to pray so this program can be successful and the money we are going to gather will help us out let's pray together praise the Lord hallelujah 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 we are able to thank you for the good results that we have won Lord Lord we are able to do this Lord and all the good-aiming brothers and sisters the friends who come to participate in the assembly of the last season God will touch your heart financially to come to cooperate to help the Lord to help the Lord to help our God bless all the good-aiming brothers and sisters and the friends who are still on the road who can arrive Lord will assist you to make you good-aiming Lord thank you for the invitation Pastor Walter and all the staff ministers all the five who have decided to organize this banquet Lord who favor with us Lord Lord touch all the good-aiming of us touch all the good-aiming together so that we can cooperate with our good-aiming Pastor Walter I say thank you Lord thank you Lord please be seated I hope you all have a great time now please let's let's applaud Amante String Quarrett from University of Bridgeport Louder please give them a round of applause thank you this thanks Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 Amém. 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 Sra. Angeline, meus irmãos, nós vamos dizer que nós vamos dizer que nós vamos fazer isso aqui. Naturalmente, nós vamos fazer isso aqui. Se nós quiser, nós vamos arrumar só amanhã. Mas eu mesmo me pedi, nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos fazer isso aqui.